Rapaziada, hoje estamos aqui com a Factor, até que enfim, o motor já está adaptado no quadro, a gente vai finalizar o motor, jogar no quadro, primeiro vamos montar o motor né, a gente trocou a opção, igual eu falei para vocês, a opção de BMW pela opção da Hayabusa 1300, e a gente está precisando usar uma flange lá agora, porque o pistão é mais alto, e a gente faz a flange aqui mesmo galera, mostra aí o Calezão fazendo a flange, aqui é assim, mostra a cobre e mostra o pau, mata a cobre e mostra o pau, não eu não vou querer desautorar esse bagulho aqui, nossa, olha a flange ainda fazendo, deixa eu ver, está ficando bonita, ai ai, dupliquei aqui, está ficando top a flange aí Juninho, nós cortamos, cadê o cilindro que nós cortamos, nós devemos pegar o dedo do começo fazendo né, os caras cortaram o cilindro mano, olha aqui ó, cortaram o cilindro só para fazer a flange, está quente, está morno, cortamos o cilindro galera, para fazer a flange, galera ó, o motor está aqui, o motor pesado, pistão de raia, está tudo bonitinho aqui já né, só para lá, ó, pode ver que é um pistão 81 de Hayabusa, tá, cilindro a gente fez o encamisamento, fez a retífica, já fez a retífica, já fez a retífica, ó, planilou embaixo, planilou em cima, está sem junto, sem nada, vou mostrar para vocês como que ficou aqui a altura, ó, ó, tá vendo galera, olha o tanto que passa para cima aí, esse pistão é bem mais alto do que o da BMW, e o da BMW já tinha se torneado para a gente não usar flange, ia usar sem flange o motor né, com pino de dois, só que esse pistão aqui, não vai dar para tirar galera, tudo isso em cima para ficar, para usar sem flange, então, a gente cortou ali o cilindro, olha lá a flange lá, mostra ali na mão do Cauê ali ó, já fez dois lá, dá Cauê? Dá. Vamos ver? Quantos meninos dá essa flange aí? Sete. Sete meninos, a gente não vai usar tudo isso de flange né, vai? Vamos usar sim. Quer pôr aqui já para naviar a altura aqui, já põe? Eu vou abrir o cilindro, eu vou abrir o cilindro, corta no cilindro do cilindro. Você precisa do cilindro? Então, vamos lá abrir o cilindro dela lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar um cilindro velho ali, o melhor. Não vai caber aqui na camisa, preciso de travar ela. Vou pegar um outro velho. Entendi. Então, vamos parar aqui galera, a gente vai abrir a flange ali e já volta com a pré-montagem aqui, a gente já vai finalizar esse motor hoje, fechar, jogar no quadro e se der tempo, se não for ficar um vídeo muito comprido, hoje mesmo a gente já dá partilha e furuzia ela, beleza? Ó, pistão de raia-busa, tá no lugar, a gente já montou aqui no lugar, feito cava, torneado, aí quase cortei o dedo aqui na beira do cilindro, doido. Ó, flange, é sete milímetros de flange? Seis. Seis milímetros de flange, ó. Pode vir até com as duas juntas, junto original, né, colocou ainda, pode vir aqui? Não sobe, tá parafusando. Ah, tá, você já parafusou já. Esse cara aqui é assim, enfim, você moscou, você moscou, né, ele já sai metendo chave e apertando tudo. 320 cilindrada, todo mundo sabe, né, que como aumentou agora o pistão, aumentou a cilindrada, é óbvio, né? Então, pistão de raia, pino de dois, flange de sete milímetros, a corrente já deu certinho também, né, Juninho? Corrente certinho. Olha aqui o cabeçote que a gente fez, ó. Vai, filho. Toma. Pega a visão. Ó, tamanho do furaco, ó. A gente já fez o coletor, soldou o coletor no lugar, ó. Cabeçote é original, tá? Válvulas originais, não mexemos em válvula. Fiz os dutos, ó. Duto de escape, duto de admissão, tá? Fiz os dois dutos aí. A moto vai andar com injeção programável. Então é isso, ó. Tá aqui a junta, vai montar a junta original também, ó. Pode ver que ela é três juntas, igual o CB300 Twist, ó. Já foi feito a abertura da junta. Então, só pau. Mete o pau. Mete o pau, então. Vai. Agora é que você, filho. Agora eu só quero filmar. Filma lá o processo lá. É melhor, né? Senão vai ficar um vídeo muito... Galera, a gente vai fechar aqui o motor. E a gente já volta com ele fechado. E vou mostrar pra vocês como que ficou o quadro da moto. Então eu já volto aí já, beleza? Rapaziada, jogamos o motor no quadro aqui, ó. Ó, mostra aqui, ó. Ó, Dani. Ó. É... Mostra aqui como que ficou o trampinho aqui, ó. A gente fez essa parte aqui, ó. Pra adaptar... É o berço, né, ô, Julinho? Que vai... Cadê aquela parte que fez aqui? Tá na onde? Tá pintando. Ah, tá pintando. Tá pintando. Então tá pintando. Ó, fez a parte de trás. Mostra que é a parte de trás. Parte de baixo, ó. Top. Serviço de qualidade, né, mano? Ó. E... A gente tá fazendo... Já tá terminando ali a curva do escape. A ponteira... Não sabe que ponteira que vai usar ainda, né? Já dói, mano. Eu só o escape inteiro dói. É, porque a gente... A moto aqui tem um escape dói já. Tá andando com dói. Então... É... Eu acho que vai ficar com a ponteira dói, né? Porque é o que tem, né? Não adianta... Não, é outra coisa, né? Querer gastar agora, né? Vamos mostrar ali. A curva a gente fez, galera. Porque... Esse escapamento aqui era pra... Pra phaser. Só que... O menino bateu a phaser e moeu tudo o escape. Mostra aqui, ó. 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 Mostra aqui, ó. Ó. Isso daqui foi... Batido, tá? Ó. Esse escapamento foi batido. Treinado, ó. Só tá o oco. A gente vai reconstruir o escape aqui pra usar na moto. Olha que ala... Que tava lá dentro, ó. Vai voltar aqui de novo. A curva que a gente já fez é a curva pro motor, ó. Ainda tem que soldar aqui ainda. Falta soldar. Fez um sistema de bomber aqui, tá? Vamos colocar ali pra ver como que tá o bagulho, ó. Mas aqui tira fora. Só a curva, né? Só a curva aqui que a gente fez, ó. Tá fazendo ainda. Ó. Deixa eu mostrar a curva aqui como que vai ficar, Juninho, ó. Olha, vê que o bagulho ficou... Ficou top. Ó. Não, olha aqui o bagulho, ó. É, ó. Olha que top, ó. Aqui o bagulho tá certinho, Fih, já, ó. Ó, bateu. Olha aqui, ó. De jeito que vai sair aqui, entendeu? Ó, então vai ser a curva aqui, ó. E vai vir a ponteira. E aqui a parte da frente aqui, a gente fez um sistema de berço, galera. Fez um sistema de berço aqui, igual a Fazer original é, né? Então, igual a Fazer 250 é. Então, filé, galera, ó. Motor de Fazer adaptado, pistão de raia, 220 cilindrada, galera. Então, não vai dar tempo de funcionar esse motor hoje. Hã? 320. 320. Freio 220? Como você diz o original é 250? 320 cilindrada, galera. É. Então, a adaptação aqui ficou show de bola, ficou perfeito. E a gente não vai funcionar agora, porque falta... Tá instalada a full controle aqui, já tá, né? Mas falta mexer bastante coisa. Falta pôr o berço, o berço tá ali secando, vai pintar ainda o berço. Não terminou, não finalizou o escape, então não tem como funcionar, porque vai finalizar o escape. Então, próximo vídeo eu já vou mostrar com o escape finalizado, o escape aqui recuperado. É... O TBI, mostra lá o coletor que a gente fez pra pôr o TBI, Dani. Mostra lá. Ó. Olha aí, ó, o coletor, tá vendo? Ficou top, né? Vai pôr o TBI de 300 ou da Fazer mesmo? Vamos testar os dois, né? Nós não sabemos ainda qual que a gente vai colocar. A gente vai testar os dois TBI, rapaziada. O de 300 e o da Fazer de 150. Só que o de 300 ele tá mexido, né? Ele tá torneado, tá aberto, tem bico maior. Então, a gente vai... Próximo vídeo a gente vem com a moto pronta, a parte elétrica é tudo pronta. Escapamento pronto. E vamos dar aquele rolê, ver o barulho desse motor aqui, desse 320 cilindrado aí. Se ficar bom, né? Põe do lado ali da Tuday. A galera tá pedindo. Na Tuday. Vamos ver. Quem poder mais, chora menos. Sempre. Beleza, rapaziada? Então, esse é o vídeo. Fique ligado no próximo vídeo aí da Factor 320 de pistão de raia. Tchau, obrigado. Tuday. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.